Deposito, mano, entendi Nunca vou querer uma beat nova Nunca vou querer uma beat nova Cometo crimes, eu vou pra cadeia 25 racks na minha mesa Mano, eu nunca tenho certeza Eu nunca tenho certeza Nunca vou querer uma beat nova Lembro quando eu tava lá na roça Deposito, mano, entendi, sobra Deposito, mano, entendi Eu nunca tô livre desses porques vão morrer Eu exalo o money e esse spinner vou vender Eu vou tá fazendo clipe, vou tá na TV Diamante brilha no escuro, vai acender Vou viajar pra parar Ela vai querer me dar Eu sou do sul, falo bar Porques me fazem coçar Essa beat não é do Atlético, acho que ela torce pro Fla Ela vai me dar cabeça até o meu de que estourar Sempre tô correndo atrás desse money Essa beat me chama de bebê, essa beat sabe que é meu honey Colete é a prova de bola, sou um homem de ferro, eu não sou o Tony Colou enxada, não sou da clipe, cê sabe que a gente come Eu nunca erro, acho que é por isso que me chamam de Gabigol Tomo skunk em todo lugar até quando eu tiver no show Esses boy não pode falar nada, eles não sabem de onde eu vim Tô em Osasco, voo de piju, vivo esse dream Eu sei que eu sou raro, minha beat falou isso pra mim Ando de carro, chamo ela se ela tiver afim Chego em casa, comece a pulo, esse tipo pudim Eu só tenho verde, tá parecendo um jardim Eu nunca tô livre, desses perks vão morrer Eu exalo money, esse spinner vou vender Eu vou tá fazendo clipe, vou tá na TV Diamante brilha no escuro, vai acender Vou viajar pra parar, ela vai querer me dar Eu sou do sul, falo bar, perks me fazem coçar Essa beat não é do Atlético, acho que ela torce pro flar Ela vai me dar cabeça até o meu dick estourar Nunca vou querer uma beat nova Lembro quando eu tava lá na roça Deposito money, tem de sobra Deposito money, yeah Eu sei um projeto que eu fui para brincar E aí Eu sei um projeto que eu ouvi de seu Rücku Eu sei um projeto que eu fui para ISSue Eu sei um projeto que eu fui para boat